Bem vindos ao canal! Neste vídeo aqui estarei ensinando como fazer o aço endurecido. É bem simples, primeiramente você precisa do gelo negro, e o gelo negro você vai se encontrar aqui nessa parte do gelo. Portanto é preciso caminhar até lá, não tem nenhum atalho para se hortelar. Estou bem aqui no começo, fiquei bem longe, uma pernada de tanta até essa parte montanhosa do gelo. A cordilheira... uma coisa, uma motilheira aqui. Este local que lá você pode encontrar tanto o gelo negro quanto os meteoros que caem na mesma região. Ele vai conseguir o metal das estrelas. Mas este vídeo aqui, a intuíto dele é falar sobre como fazer o aço endurecido. Pois bem, para se produzir o aço endurecido, é necessário, no caso, você ter uma forja e barra de aço. No caso aqui é feita a partir do uso das barras de ferro e o folgaço que faz a barra de aço. Eu já falei no vídeo anterior sobre isso. Então é preciso ter, no caso, as barras de aço já prontas para poder se produzir as barras de aço endurecido. Aí você põe na forja as barras de aço juntamente com o gelo negro e aí vai produzir, no caso, as barras de aço endurecido. Pois bem, são itens bem simples de fazer. Como estou indo lá para o norte e lá próximo, no caso, do local onde está a montanha, onde se encontra o gelo negro. Tem um acabamento, se eu não me engano, é... Simério, acho que simério, se eu não me engano, tem lá. E é um local onde spawna trabalhadores. Onde pode se encontrar, no caso, um ferreiro ou um carpinteiro, mestre de armaduras, já encontrei lá. Então, por isso, eu estarei levando também para colocar um rodador. Enfim, chegando aqui, é bem simples de achar esse local aqui. É somente achar no começo aqui, tem um local específico para subir. Esse local também é muito bom porque quem quer farmar ferro, tem muito ferro aqui. Nesse aqui é um dos locais onde cai também o meteoro, como falei. Tem que esperar dar uma chuva de meteoroos. E nem aqui você pode encontrar os meteoroos aqui. Esse gelo normal não sempre serve, somente dá para consumir alguma água. Não achei nenhuma utilidade para ele. Mas, se você pegar a esquerda aqui da montanha, tem uma subida para a direita e tem essa subida à esquerda aqui. Se você pegar a esquerda aqui, mais ali no topo da montanha da esquerda, você pode encontrar algumas pedras de gelo negro. Então, essa aqui não é o gelo normal. O gelo negro é um pouco mais escuro, até mais. Também aqui é bem interessante, tem essa espécie de Ibis aqui. Matando os animais... Não é bem Ibis, é um carneiro. Ibis seria um chifre diferente. Esse aqui é um carneiro, dá mais para o Pighorn. Esse animal que dá aquela carne melhorada. Outra coisa interessante, também para se vir aqui é um local muito frio. Então, para se vir até aqui é preciso, no caso, ter ou essas carnes que estou usando aqui. São carnes apimentadas. Elas vão dar, no caso, um aquecimento do corpo. Ou então, no meu caso, que estou usando a armadura do Chama Cambujano. Feita por um mestre de armaduras cambujano. É Tier 3. Essa armadura que dá um pauzinho e um risquinho de proteção contra o frio. Mesmo estando com muito frio aqui, eu não estou levando dano pelo frio. Porque essa armadura é a da proteção contra o frio, no caso. Enfim, chegando aqui nesse local da pontinha aqui, pode se encontrar no gelo negro. São essas pedras aqui do gelo mais escuro, onde se encontra o gelo negro, o Black Ice. Esse material aqui, no caso, esse recurso é utilizado tanto para fazer o aço endurecido, como também para fazer, no caso, para derreter, para se forjar, no caso, o metal das estrelas. Também se usa o gelo negro. Se eu não me engano, para fazer algumas armas e armaduras, também se utiliza o gelo negro. Mas, não tenho nem certeza quanto a isso. Eu já usei para fazer armaduras, só que eu não tenho certeza se é armadura do jogo, ou se é armadura de mod. Sendo que eu já joguei com muitos mods, então, é sempre difícil de saber, realmente, se é do mod ou não. Mas, enfim, hein. Sarei dando um leiro para baixo, explorando aqui, dar umas olhadas, encontro mais gelo negro. Eu não spray totalmente essa área aqui. Porque, outras vezes que eu vim aqui, não tinha nenhuma armadura que dava produção quando frio, então... Este gigante aqui, eu não sei se dá para matá-lo ou não. Aparentemente, esse aqui não leva a dano. Esse aqui é somente um NPC que você dá para interagir com ele. Então, esse aqui não dá para matá-lo. Tem alguns desses gigantes aqui, que você pode matá-lo. E dá para farmar alguns itens especiais. Esse aqui é um... É um NPC que não dá para matar. Somente aprender algumas coisas com ele aqui. Geralmente, esses... NPCs que não dá para matar. No caso, tem um baú próximo dele, que você pode pegar alguns itens especiais. Que ele realmente tem aqui. Nada muito importante, mas... Se é de graça, então é bem-vindo. Enfim... Dá para descer no caso aqui. Estou descendo. Aqui tem outras criaturas, como dento de sabre, urso... Negócio criaturas. Mas, no momento, não estou interessado neles. Então, estarei subindo a montanha novamente. Para pegar mais gelo negro, já que... É uma pernada muito longa. Então, quando você vem aqui... O ideal é pegar o máximo possível de gelo negro. Sendo que é um recurso que você não vai usar tanto assim. Somente para forjar, no caso... O aço endurecido. E também para... Forjar, no caso, o metal das estrelas. Portanto, uma vinda aqui... Se você ficar um bom tempo... É... Você pode pegar o suficiente para usar por muito e muito tempo. Sem precisar ficar voltando aqui. Este local que é... Na cordilheira, eu não mostrei antes. Fica... No 12... D. Fica no 12C e 12D, que é onde fica a cordilheira. Somente esse que existe aqui. Neste começo aqui... É o único local onde pode subir. Neste cordilheira. Portanto, tem que tomar cuidado para... No caso, acertar o ponto certo. Enfim... É um local bem complicado, falar a verdade, para chegar até aqui. É... Tem muitos obstáculos. Muitas criaturas fortes pelo caminho. Assim que também locais de subidos específicos. Tem um lugar onde você não consegue subir. Então, tem que tomar um pouco de cuidado até isso. Mas... Uma vez e tanto aqui em cima... O único desafio aqui em cima... No caso, seria o frio. Para suportar o frio. Mas tirar com a armadura... Que ela dá proteção muito ao frio. Ou então, tirar usando essa carne apimentada... Que aquece o corpo. Não será problema. Tem que tomar um pouco de cuidado com esses carneiros aqui. Porque se tem uma cabeçada... Pode desremessar para longe. Mas acaba caindo da montanha. Este local que estou mostrando aqui agora... Bem por aqui assim... É um local onde... Quando acontece uma queda... Uma chuva de meteoros... Eles caem por aqui. Já achei vários meteoros nessa região aqui. Então, é um local bom para se procurar. Tem mais para baixo. Mas aqui... É um local onde caem... Dois ou três meteoros em lugares diferentes aqui. É um local sempre... Eu não sei por que motivo... Aqui desse server... Mesmo depois de algumas chuvas de meteoros... Eu sempre venho aqui e não encontro nada. Não sei por que... Talvez... Pelo fato... A configuração não estar aumentada... Na questão da... Quantos caem... E como é muito longe da minha base... Então até eu chegar aqui... Já pode ter... No caso... Despawnado. Não sei o que acontece... Ou outro que for farmado. Mas... Enfim... Assim que possível... Se encontrar algum meteoros aqui... Estarei mostrando como farmá-los. Tem uma certa... Técnica para usar para farmá-los. Não é assim... Chegar com a picareta e farmá-los... Em caso dos meteoros. Mas enfim... Continuando aqui em frente... Neste caminho aqui... Mais lá na frente da montanha... Bem próximo do vulcão... Na parte vulcânica... Você vai encontrar mais algumas pedras de gelo negro. Então... É importante esperar o máximo possível... Já que... Como eu falei... É um local muito longe... Você tem a andar muito para chegar aqui... Portanto... É bem complicado você pegar esse recurso... Aí o máximo que você puder pegar... É bom... Enfim... Servers que você não perde o loot... Mas não morre... O mais indicado é vir até aqui... Farmar... Se matar... E dar servos à base... Já com... O loot do inventário... Porque não vale a pena você... Fazer toda a penada de volta... Mas... E... Se o... Forward Service... É onde Caio perde o loot... Aí infelizmente... A única opção... Seria voltar toda aquela penada de novo... Geralmente... Quando... Eu estou jogando... Servers que não perde... O Caio... Ou... O inventário teu... No caso... Vai junto... Quando você renasce... Eu finalmente chego aqui... Farmo que preciso... Depois se mata... E volto... É... No caso... Para a base... Para continuar fazendo o que eu tenho que fazer... Mas... Enfim... É uma coisa... Bem simples... Mas... Se não souber aonde encontrar esse recurso... No caso... Será bem complicado... Porque é um recurso que você vai precisar... No caso de fazer armas melhores... É um recurso que... O jogo em si... Não explica muita coisa... Uma coisa ruim aqui do Conex iOS é isso... E geralmente o jogo não explica como fazer o recurso... Portanto... É sempre bom... No caso... A gente fazer esses vídeos... Ensinando... Fez tutoriais... Como fazer certos recursos... Que é muito importante no jogo... E... O jogo não explica como se fazer... Ou onde encontrar... Então... É... Muito importante... Enfim... Agora que farmei todo o material aqui... Estarei voltando para a base... No caso... Para poder... É... Fazer... No caso... Começar a produção do aço... E... Será um... Um recurso usado para fazer algumas armas... Eu já visitei a cidade sobre Mers... Peguei lá... A blueprint... Eu peguei... Aprendi lá... O talento de fazer algumas ferramentas melhoradas... É... Tridente Lemuriano... Machado Lemuriano... E esses... Armas... Precisam do aço endurecido para se produzir... Então por isso... Geralmente eu só venho atrás do recurso assim que eu necessito dele... Agora como eu estou necessitando o aço endurecido... Então eu vim aqui... Até esse local... Mostrar certinho... Onde encontrar... Aço endurecido aqui... Fica no 12... Doze... E... Um pouco mais pra frente... É só seguir... Pela cor de neira... Doze... Você vai chegar até esse local... Onde... Vai encontrar... Você pode encontrar... No caso... O... 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 O negro no 12... D... E no 12 E... Só vou colocar ele onde você pode encontrar... E agora eu estou de volta aqui na base... E estarei colocando aqui na... Uma forja para derreter... É um recurso... Que... Acaba sendo um pouco caro... Porque... Para se produzir... No caso... Uma barra de... De ferro... Se usa... Três fragamentos de... Metal... Se não me engano... E para se produzir... Uma barra de aço... Se usa... Cinco barras de ferro... E... Felizmente... Para se produzir... Uma barra de aço... Enurecido... Somente usa... Um gelo negro... E um... A barra de ferro... Barra de aço... No caso... Então... É um recurso... Pão caro... Mas é um recurso... Muito importante... Porque... As armas melhores... Picaretas melhores... Machados melhores... Armas melhores... As armaduras... Também... As melhores... Todas elas... Necessitam do gelo negro... Para se produzir... No caso... O aço endurecido... E... Será um recurso... Neve... Indispensável... Vamos dizer assim... Então é um recurso... Que... Mais cedo ou mais tarde... Teria que... Procurar por ele... Que seria necessário... Já produzi... Uma grande quantidade... De metal... Também tinha... Uma boa quantidade... De aço... Aço... Sem ser... Aço endurecido... Lógico... Aço normal... Então agora... Vou conseguir produzir... Uma grande quantidade... De aço endurecido... E será o suficiente... Para fazer alguns... Recursos básicos... Aí... Mas enfim... Neste vídeo... O foco principal dele... Era no caso... Mostrar como fazer o aço endurecido... Já que... Eu mesmo... No começo... Tinha algumas dúvidas... De como fazer o aço endurecido... E tive que recorrer a alguns vídeos... Para ver... Como se fazer o aço endurecido... Mas... Infelizmente... As vezes... Muitos desses vídeos... Até pelo fato... De o cara já acostumado a fazer... Talvez... Acaba não explicando muito bem... Como fazer... Ou onde encontrar recursos... Apenas... Algumas menções... E isso acaba dificultando... Quem vê o vídeo... Não tem muita... Ideia... Do que fazer... Ou onde encontrar... Então acaba... Tendo que ficar pesquisando... Pesquisando... Então... Por esse motivo... Acabei fazendo este vídeo aqui... Onde eu explico certinho... Como se fazer... No caso... Essas barras de aço endurecido... Vai se facilitar demais... Para quem está começando... Quem joga... E não sabe como fazer... Geralmente... Como eu falei... É um jogo muito complexo... Então de começo... É difícil saber... O que fazer no jogo... Como conseguir os recursos... Então é muito importante... Um vídeo tutorial... Como esse aqui... Para... No caso... Facilitar... Dar uma ideia... De como... Fazer as coisas... Mas isso aí... Para quem tem gostado... Se já chega no final... E quem quiser... Dá aquele likezinho... E... Também se inscreva no canal... É isso aí... Até a próxima... Valeu... Tchau... Tchau... Tchau...